Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisley Santos, canal RDK Pinturas E antes daquele vídeo começar, você já sabe, deixa o like, se inscreva Se você não for inscrito, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações E você está sabendo do nosso curso paredespintadas.com Aqui embaixo, tem o link da descrição aqui, clicando Você vai fazer uma visita aí, se você quiser comprar, fique à vontade O nosso curso está bem bacana, tá? Está muito recheado aí das videoaulas, bacana, ele está sendo completado ainda Mas, vamos lá para o vídeo Aqui, já mostrei a primeira mão do verniz Numa live que eu fiz ao vivo Mostrei lixando E agora eu vou mostrar aqui, finalizando ele aqui para vocês De um jeito muito simples e muito fácil Fez o lixamento Olha aí o jeito que elas ficam bem branquinhas Em vista do que era Vai pegar Vai trabalhar sempre com um pincelzinho seco O verniz que eu estou usando aqui É um verniz natural Acetinado Tirou a poeira Você vem Daquela vida E aí E aí E aí Olha aí Acabou Perfeitinho Agora é só colocar ele ali para poder secar Bem fácil E no nosso curso também Tem uma seção Muito bacana De verniz Invenizando forte, invenizando até o alisar E você também pode Estar acompanhando lá se você quiser Espero que você tenha gostado Deixe um like, se inscreva E não esquece Paredespintadas.com Entrando aí Você vai fazendo parte Do curso Uma parcela pequenininha Que vai tornar você Um grande profissional da pintura Como eu sou Graças a Deus Falou um forte abraço Deus abençoe Fui 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 Fui